E aí galera doutor beleza seja mais bem-vindo aqui no canal mozes informações isso é de novo no canal isso que se inscreve ativar aí o sino das notificações para não entrar a perder nenhum vídeo do canal e hoje pessoal trago aqui mais um vídeo para vocês um vídeo que eu vou dar aqui ensinar passo a passo de como estar a excluir a conta do facebook permanentemente é isso é pessoal vou dar aqui ensinar a você que está acompanhando aqui no canal a excluir a tua conta caso você tenha dificuldade como dar a excluir a conta este vídeo vai te ensinar passo a passo e para que o vídeo seja efetivo não ocorra aí nenhuma irregularidade tu tens que seguir o vídeo sem pular se você for a pular o vídeo vai estar aqui a defamar este vídeo aqui dizer é porque o vídeo é fake vai inventar vários argumentos sobre este vídeo aqui que é um vídeo concreto mas hoje você vai estar a pular o vídeo para o vídeo não ser concreto e para o vídeo ser concreto terás que seguir o vídeo do início até o final é isso é pessoal isso é mais de relação vamos alguém que interessa como podem ver aqui na tela do celular temos aqui dois facebook instalado que o facebook oficial que pesa mais e o facebook light que é um facebook leve que vem instalado aqui no celular no caso nós vamos começar aqui com o facebook facebook light vamos estar aqui a pressionar no facebook light para abrir vamos estar aguardar a iniciar o facebook light como podem ver vai abrir aqui nesta interface nós vamos pressionar aqui no lado direito superior né vamos estar a pressionar vai estar a processar para abrir nós aqui vamos ter que navegar para configuração né configuração e definição vamos estar a pressionar aí para abrir mais definições vamos estar a esperar aí vamos navegar para baixo e vamos pressionar e vamos pressionar e vamos pressionar e vamos pressionar informações de conta e pessoas vamos estar a pressionar aí para abrir mais detalhes vamos estar a aguardar eu gosto de fazer aí o carregamento e como podem ver aqui vai abrir aqui essas opções nome e endereço de e-mail número de telefone controle e propriedade da conta nós vamos nessa última opção vamos pressionar editar e vai abrir aqui mais novas opções como podem ver definições de homenagem e desativação e eliminação nós vamos pressionar aqui nessa última opção que é desativação e eliminação vamos pressionar para abrir aí e vamos estar a guardar como podem ver aí vai apresentar mais é outra parte como podem ver aqui nós vamos ter que pressionar aqui eliminar a conta aqui em baixo eliminar a conta vamos pressionar e deslizar para cima né vamos pressionar em continuar para abrir mais detalhes é como podem ver aí aqui antes de eliminar nós podemos conseguir ajudar nós vamos pressionar aqui em continuar para eliminação da conta vamos pressionar aí é como podem ver aqui essa mensagem que aparece novamente 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 é aqui vamos navegar para cima né vamos estar a navegar aí navegar vamos ver aqui essas informações é mas aqui vamos navegar para cima vamos estar a navegar aí e vamos pressionar aqui eliminar a conta vamos estar a pressionar aqui eliminar a conta e como podem ver vai pedir a confirmação da senha vai estar aí a inserir a tua senha é eu aqui não vou estar a ilustrar como mostrar a digitar a senha é claro que você também tem a a sua própria senha vou estar a digitar e clicar aqui é continuar depois de clicar em continuar vai aparecer essa informação vai pressionar aqui eliminar a conta né pressionar aqui eliminar a conta vou estar a guardar a eliminar a conta e como podem ver já eliminar a nossa conta aqui esta conta aqui como podem ver a mensagem se iniciar no Facebook nos próximos 30 dias vai ter a opção de cancelar a eliminação de recuperação dos conteúdos e de recuperar os conteúdos ou as informações que adicionaste na tua conta isso quer dizer que após o período de 30 dias né se você for a iniciar a sua conta essa conta essa conta que acabou de eliminar aqui no Facebook nesse período você terá a possibilidade de recuperar as suas informações e conteúdos que estão na sua conta do Facebook mas se você ficar né ultrapassar esse tempo aqui a tua conta já estará removido né e é isso aí pessoal o vídeo era esse gostaram deixa aí o seu like e compartilhe né para trás do canal crescer e tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau